Será que a cantora Sandy está namorando com Fábio Forchá? Um vídeo da cantora Sandy aos beijos com o humorista Fábio Forchá repercutiu bastante nas redes sociais. Separada desde setembro do músico Lucas Lima, todo mundo quis saber se estava pintando um novo romance para a artista. Então já capricha o seu like aqui embaixo e vem saber todos os detalhes dessa história envolvendo a Sandy e o Fábio Forchá aqui no TV dos Famosos. Seja muito bem-vindo. A separação da cantora Sandy e do músico Lucas Lima em setembro do ano passado deixou os fãs incrédulos. O casal estava junto há 24 anos e teve hotel, hoje com 9 anos. Surgiram até rumores de que eles teriam desistido do divórcio, mas tudo não passou de fofoca mesmo. Agora, um novo vídeo nas redes sociais de Sandy tem causado alvoroço nos seguidores da cantora. É que ela apareceu beijando o comediante Fábio Forchá. Os dois logo se empolgaram com as cenas compartilhadas no Instagram. Mas não se trata do novo namorado de Sandy não, e sim do novo filme que a famosa está protagonizando. Na legenda do trailer, os seguidores da cantora comentaram. Já quero, disse uma internauta. Ai que tudo, comemorou outra. Ansiedade há mil, disse mais uma. O longa-metragem Evidências do Amor, que estreia em abril, explora os encontros e desencontros românticos de Laura e Marco. Os personagens principais interpretados por Sandy e por Forchá. Além disso, o filme é baseado num dos maiores sucessos da dupla Chitãozinho e Chororó, Tio e Pai de Sandy, a canção Evidências. O comediante revelou detalhes dos bastidores das gravações. Forchá explicou que estava calmo na cena de Vejo, porque já tinha experiência com outras atrizes, como Mia Mello e Dani Calavresa. As pessoas estavam mais tensas e nervosas do que eu. Eu já tinha feito muitas cenas de comédia romântica com Mia Mello e Dani Calavresa. Já tinha feito cenas de Vejo. Para mim, não era uma grande questão. Lógico que a gente combinou antes, bonitinho, como ia ser, como ia funcionar. Como era o nosso beijo técnico. E deu super certo. Contou ele. O humorista também destacou outra cena que deve fazer sucesso, a adinudez. Do jeito que Porchá descreveu, o ambiente das gravações pareceu ser muito descontraído. A cena mais divertida foi a que fiz pelado, com apenas um tapa-sexo, que era uma meia calça enrolada nas minhas partes. Então Sandy me viu nu. Na verdade, é uma só. Tive meio que mostrar para ela tudo. Para ela ter certeza de que daria risada antes. E não durante a cena. Diz-se ele. Para quem não sabe, Sandy e Porchá não eram amigos antes desse trabalho. Mas o comediante revelou que eles se aproximaram por causa das filmagens. A gente já tinha se falado uma ou duas vezes por conta de trabalho. Então começamos a nos aproximar. Ontem saímos, estávamos jantando. Ela já virou uma pessoa muito próxima. É muito simpática, muito divertida, muito animada. Virou uma amiga mesmo. Mais que a amiga, friend. Falou Porchá. Bom, mas me conta aqui nos comentários o que você achou dessa situação e da expectativa para a estreia desse filme aí. Será que da ficção pode sair mais um casal para a vida real? O que você acha? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como esse, aí é só você se inscrever aqui no TV dos famosos e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade do canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.